Olá, crespas, crespos, cacheados, cacheados, transição, sem transição, natural, tudo bem? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é para falar sobre o que tem dentro do meu borrifador. Sim, não tem só água, né? A gente precisa de uma revitalização. Só que quem tem cabelo assim sabe o que eu estou falando, né? Então, quanto mais dica, melhor ainda. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem da minha dica. Bom, aqui nesse borrifador eu coloquei mais ou menos 350 ml de água. Água, você coloca água filtrada, que é bem melhor também, tá, gente? É 350 de água filtrada. Vocês vão precisar de Bepantol. Como Bepantol na minha cidade está muito caro, eu coloquei, eu comprei esse daqui, Bepantol. É da mesma família. Aí eu coloquei uma tampinha dele na mistura com água. Creme. Creme da sua preferência. Creme de penteaco. Você usa sempre, que tá aí, você coloca mais ou menos 150. De 350. Coloca 150 ml. Umas 5 tampinhas. Não coloca muito, não. Pra não ficar muito... Muito branco o creme pra não... A mistura, porque senão depois você coloca e aí seu cabelo fica tudo branco, entendeu? Então, é só pra sacudir mesmo com a água. E coloca um pouco de... Coloquei uma colher de óleo. Aí eu coloquei o óleo de coco. Se vocês preferirem, pode colocar reparador de pontas, algum óleo que você usa. Porque o nosso tipo de cabelo é muito seco. Ainda mais nesse friozinho que tá aqui em São Paulo, tá mais seco ainda, né? E um segredo. Soro fisiológico. Exatamente isso. Soro fisiológico. 100 ml. Mistura também na água. Ah, mas pra que esse soro fisiológico tá doida? Não, tô doida não. Sabe o que que é? Porque a gente tem necessidade de que o nosso cabelo seque rápido. Então, esse soro fisiológico vai fazer com que o seu cabelo acelera e seque bem um pouco mais rápido, entendeu? Então, vocês fazem essa mistura. Essa misturinha. Vocês não vão se arrepender. E depois conta pra mim como que foi essa experiência. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida. Eu vou deixar na descrição escrito tudo direitinho. E toda vez que vocês usarem... Chacoalha. Quando eu posso usar? De manhã, quando você acorda, lavar o cabelo ontem. E que hoje só quer dar uma borrifadinha, joga pelo cabelo que ele vai acordar. Na tarde, às vezes você trabalha, tá saindo do serviço. Já deixa essa misturinha dentro do seu armário, alguma coisa assim, que vocês não vão se arrepender. É muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, clique em gostei. Comenta aí embaixo, tá bom? E não esqueça de me seguir, tá bom? Um beijo. Até a próxima dica, tá bom? Tchau, tchau.